O ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, esteve em Florianópolis, na agenda uma reunião entre o governador e o ministro para tratar de assuntos como a parceria entre o Estado e a União no projeto para a universalização do saneamento básico. Mas o principal motivo mesmo da visita foi a assinatura da renovação da concessão de uso do Parque Ecológico do Córrego Grande. O parque estava com o contrato de exceção suspenso há mais de um ano. A notícia de que poderia ser vendido para iniciativa privada teve grande repercussão. Junto com essa assinatura foi encaminhado para o governo federal o documento com o pedido de transferência definitiva do parque para o município que agora deve correr em trâmites legais para a finalização da sessão.